Eu que agradeço, Alex, o espaço que o Iguatú.net pôde nos proporcionar enquanto poder legislativo e nós temos tido a oportunidade de alcançarmos um lugar de destaque nesta enquete onde a população via internet, os internautas propriamente dito, expuseram o seu sentimento, a sua opinião em relação ao nosso trabalho aqui na Câmara Municipal de Iguatú. Estamos felizes por demais em podermos aqui, de forma até recém-chegada, em um ano aproximadamente de mandato nós podermos ter já ocupado um lugar de tamanho destaque na opinião popular, na opinião dos internatos. Então eu quero aqui agradecer a toda a comunidade virtual que expôs o seu sentimento através do Iguatú.net de ter lembrado o nosso nome com tanta tranquilidade, com tanta maturidade, nos colocando com tamanho destaque. Muito obrigado a todos.